Fala aí galera, loucos por drywall. Bom dia família. Deixa eu falar pra vocês pessoal, eu adquiri uma nova ferramenta aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, mas antes eu já quero pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal, tá bom? E a tua ajuda é muito importante. Bora lá pessoal, nós temos aqui várias ferramentas da Angel, da linha Power X Change, e essa ferramenta pessoal, é muito bom essa linha de ferramentas da Angel, porque nós temos aqui lixadeira, nós temos aqui parafusadeira, nós temos esmerilhadeira, nós temos serra tico-tico, quer dizer, várias ferramentas que usam a bateria, né? E uma bateria cabe em qualquer ferramenta, você está trabalhando numa ferramenta, você pode tirar dessa ferramenta e passar para outra ferramenta, e a bateria vai funcionar em qualquer ferramenta da linha Power X Change. Agora a Angel lançou essa novidade aqui pessoal, que é um carregador com duas baterias 4.0 amperes, 18 volts, que é uma bateria mais potente. Como nós temos muita ferramenta da linha Power X Change, o que estava acontecendo? Às vezes alguém ia para uma obra, outro ia para outra obra, então causava um certo problema, eu estava precisando de mais bateria, e aproveitei esse lançamento, que está com um preço super especial, tá bom? E eu quero mostrar aqui para vocês então, para vocês verem aqui pessoal, como é que é esse carregador. Pessoal, qual é a vantagem? Esse carregador, ele já vem com dois, carrega duas baterias ao mesmo tempo, um carregador carregando duas baterias, então isso facilita muito, né? Porque nós podemos levar várias baterias, e as baterias dessa linha, tá? Da Angel, ela carrega muito rápido. Então a gente tem como colocar a bateria aqui, daqui a pouco ela está carregada, a gente tira, coloca outra. Então achei bem legal, tá? São baterias robustas 4.0, porque a Angel tem bateria nessa linha de 2.0, né? Que é uma bateria mais leve, que a gente utiliza na nossa máquina, na nossa parafusadeira para drywall, que a gente precisa de uma coisa mais leve ali para trabalhar. E a gente usa essa de, eles têm 3.0, a gente temos também aqui 3.0, 4.0, 5.0. A única bateria que eu ainda não tenho da Angel é de 6.0, tá? Mas daqui a pouco eu vou adquirir também. Então o que acontece? Tu vem aqui, ó, coloca aqui uma aqui, ó. Coloca o que está aqui. E você vai ter duas baterias carregando simultaneamente, tá? Então isso é bem legal, pessoal. Acho que isso é bem bacana. É algo que vale super a pena. Então se você tem essa necessidade aí de aumentar teu número de baterias, você que tem mais ferramentas aí da Angel como nós aqui temos, tá ok? Fica a dica aí para você, tá bom? Vale super a pena. E eu indico, cara, eu vou sempre indicar a marca Angel porque é uma marca super top, é uma marca que está aqui, é uma marca alemã, tá? Mas aqui no Brasil ela está sobre a administração da Ancora e a Ancora a gente sabe que é uma empresa muito séria que vale super a pena. Valeu? Então um abraço aí para a galera aí da Angel, um abraço aí para a galera da Ancora aí, da Canit, e um abraço para toda a família de loucos por drywall. Valeu!